A gente se encontrou, lembra? Pra nós dois, um grande favor pra nós dois, e agradecimento, eu dei um beijinho nele. Ai, e repete ainda na minha frente. Você tá pensando que eu sou um teu irmão inenso, é? Tá pensando isso? Você merece um... sabe o que merece? Um tapa na cara, um tapa na sua. O que é isso? O que é isso? Você não vai esbarrar a mão nela não, compadre. O que? É lógico. Você vai defender? Você não merece essa mulher. Ela é minha mulher. Era sua, era. Agora é minha. É minha. Sou muito homem. Eu sou côno, mas não sou manso não. É, é, eu acho que sim, viu? Ela é nem sua. Ninguém ia agora. Não, não, não. Ai, ai, tá. Vai, vai, compadre. Fala, compadre. Fala, compadre. Fala, não é nada. Pera aí, não é nada. Fala, não é nada. Você vai defender? Ah, lógico, vou defender. Você vai me enfrentar, seu vagabundo, também? Como é que o senhor tem coragem de bater no... Você vai me enfrentar, é, o cachorro? Ô, compadre, pera aí, compadre. Você tem coragem de me enfrentar ainda? Eu tenho. Tá pensando que eu sou o quê? Um chifrudo manso, é? Eu tô imaginando sim. Pode ser chifrudo, mas manso eu não sou não, tá? O senhor é um chifrudo porque é... Não, 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 não. Não, 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 não. Ela é minha mulher, ouviu? Era sua, era sua, agora é minha. Agora é minha, isso eu não quero nem saber. Olha, eu sou chifrudo, mas não sou não. Pera aí, não sou não, 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 não. Para! 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 Ei, pessoal! Ei, pessoal! Ei, pessoal! Ei, pessoal! Vem cá, gente! Vem cá! Vem cá! Vem aqui, moça! Olha aqui, nossa! Nossa, gente, olha o que vocês fizeram, Léo. Hum, meu, meu. Abertura Abertura